Pode parar o clique aí e vou mostrar umas variações pra vocês aqui. A gente trabalhou praticamente acentuação na cabeça, no contra, primeira e quarta. Certo? Olha o que dá pra você fazer já. Depois a gente vai brincar distribuindo todas essas notas, tanto nos tons quanto nos pratos, e aí criando possibilidades. Tchau, tchau.